Música 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 Good Morning Sensation Family 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 . . . . E aí E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente pula, me pula, me pula, me pula, me pula, me pula. A gente 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 pula, me pula. A gente pula, me pula, me pula, me pula. A gente pula, me pula. A gente pula, me pula, me pula. A gente pula, me pula. A gente pula, me pula. A gente pula. A gente pula, me 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 pula, me pula. A gente 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 pula, me pula, me pula. A gente 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 pula. E não morrerá. Todos nós morreram, nós morreram. Eles morreram e pediram Deus e morreram. As pessoas morreram. Seria minha filha. Eu amo isso. O que é isso? Meu Deus. Obrigada. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.